Saída da barca do Rio de Janeiro, voo Aniquiti, cidade de Kikipa, Niterói. Prédio da Rio Branco, número 1. Cerveio. Minha das cobre, ai. Minha das cobre, FUCK. Luz em casa! Luz em casa! E o Rio de Janeiro vai escutar e vai para trás. Cristo Redentor sobreviveu. Cristo Redentor sem arredondas. Aperta em cima. E o outro seria. Aéreo por cima. Rio de Janeiro. É pouquinho Ayuntura. Você vai ter o Rio de Janeiro. endeavors de Agora o nosso destino. Vou encontrar o azul. É o nosso ponto. É o primeiro passo. Sim, tá lá. E aí